Eu sou David Pumaio, represento a Clínico Opréstimo Dificado. Assinamos o desafio de investir na área de empresa, em geral, em edifícios e estruturas industriais. Acreditamos que o país tem potencialidades enormes neste setor, sobretudo nos tais ao setor das pequenas empresas e médias empresas, bem como residentes. No contexto em que o país, ou por outras empresas que investem neste setor, não rola muito para as pequenas empresas e médias empresas, dada a sua capacidade de aquisição deste serviço. Então, nós acreditamos que, olhando para este setor especificamente, bem como nas residências, podemos conquistar o mercado e ir crescendo até atingir o setor mais atrativo do mercado. Então, foi neste contexto que nós nos propomos abraçar esse desafio para conquistar e servir a economia moçambitana. Os grandes players do setor de limpeza não olham muito para o setor de pequenas e médias empresas, dada a sua fraca capacidade aquisitiva destes serviços. Nós acreditamos que, se nós acertarmos os nossos esforços para investir no setor, podemos, proporcionando soluções à medida de cada cliente, podemos conseguir conquistar o mercado e, quem sabe, alcançar níveis de venda bastante agradáveis. Estamos também nos desafiando a investir com fundos próprios para conseguir ter acesso a equipamentos básicos que nos permitam servir no setor a que nos propomos a servir. Neste momento, identificamos um desafio de conseguir um investimento a um nível médio de 510 milimitricais, simplesmente para equipamento básico, para permitir que possamos trabalhar em pleno. Qual a inovação que tu traz nesta vossa ideia? A nossa inovação é focada, essencialmente, na busca de um mercado que não é muito visto pelos grandes players, que detêm a marca de serviços de limpeza. No contexto em que estas empresas, das quais nós falamos, que são a maior parte do tecido empresarial, não apresentam um poder aquisitivo dos serviços de limpeza. David, desculpa interromper-te. Qual é o serviço que vais prestar? É um serviço de limpeza? A que tipo de clientes que é essa inovação? Diz-nos exatamente para que nicho de mercado é que tu queres prestar esses serviços de limpeza e o que é que isso significa exatamente? Tens que ir ao detalhe. A nossa proposta significa encetar ações para o alcance de pequenas e médias empresas, incluindo residências. Especificamente, a resposta é esta. De que forma nós vamos fazer isso? Vamos estimular estas entidades a acreditarem que é possível transferir os custos que têm pela limpeza, através da contratação de mão de obra, especificamente para isso. Então, é aí onde nós dizemos que iríamos propor, iríamos fazer, através da estratificação de mercados, de criação de redes personalizadas, de acordo com cada cliente, à medida do cliente, à medida da capacidade aquisitiva de cada cliente, criarmos condições para que o cliente tenha acesso ao serviço de limpeza. Estamos a falar de que universo de clientes é que vocês estão a considerar numa primeira fase. Em princípio, nós nos propomos a servir na cidade de Maputo e Matola, dadas as dificuldades a nível do início da atividade. Em segundo plano, quanto ao número de clientes que esperamos alcançar, constitui um desafio, mas nós, da análise feita, conseguimos encontrar, por exemplo, na grande cidade de Maputo, encontramos o déficit que existe na qualidade de prestação de serviços de limpeza a nível de residências. Todos nós temos uma ou duas empregadas domésticas em média. Que argumentos é que tu utilizarias para me convencer a não ter essa empregada e a terceirizar o serviço para ti? Quais são as vantagens? As vantagens da inovação que nós trazemos é que, enquanto a empregada de casa, ela cuida da limpeza geral da casa, mas de forma superficial, nós propomos ao cliente que nos entregue a casa, ele dê-nos a chave da casa e vá dar uma voltinha. Então, nós ficamos a cuidar da limpeza geral como tal, cuidamos dos seus sofás. Estás a tocar num assunto sensível, que é dar a chave da casa e deixar-nos trabalhar. Entre aqui a questão de segurança. Já pensou como mitigar essa questão de passar, construir confiança com o cliente particular no caso, em deixar o seu homem no terreno? Esta é uma questão, junto a isso, vocês fizeram alguma projeção em termos de receita? O que é que esperam? Aspetos ligados à segurança são bastante controvérsicos a nível das operações, dado que é preciso que seja aliado a isso a questão da confiança com os colaboradores. Uma das coisas que nós nos propomos a agir em conformidade é a questão da formação, do uso de colaboradores que estejam, de algum modo, com o senso de missão da organização a um nível desejável para que possam representar a empresa em qualquer lugar onde tenham que prestar o serviço de forma adequada. O nome que deixamos numa casa pode constituir uma vantagem comparativa, no sentido em que o cliente bem servido e sem perda de bens poderá nos recomendar a outros clientes. Eu acho que, de facto, há um mercado para isso. Eu já vi noutros países que existem. Agora, eu acho que nós somos um país que ainda tem alguns preconceitos, tanto de segurança como de componente doméstico. Eu acho que é preciso vocês contemplarem isso e é preciso é fazerem acontecer algo para que os outros possam ouvir o que vocês estão a fazer. E acho que essa passagem de confiança só virá dessa maneira. O plano de negócio está sendo estruturado, está na fase de estudo do mercado, é o contexto onde nós podemos encontrar as projeções financeiras. Uma das estratégias para nós entrarmos no mercado é aplicar um preço que seja competitivo. Então, nós nos propomos, nesta fase, aplicar um preço competitivo. Então, a nossa margem teria que olhar muito para a questão do preço do mercado. Obrigada, professor. Muito obrigado. Obrigada, professor.